RETORNADOS VERSÃO BRASILEIRA CLONE DISTRIBUIÇÃO PARIS FILMES Não! Não, por favor! Papai! Papai! Pare com isso, por favor, não! Papai! Papai! Por favor! Papai! 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 Oh my God... Mom! Help me! Mom! Oh no! Mom! Mommy. Mom! Mommy... Mom! Não se preocupe, ficará tudo bem. Estamos aqui, querido. Você ficará bem. Tudo bem, amigão. Estamos aqui, você ficará bem. Está tudo bem. Esperem, esperem. Só a enfermeira. Desculpem, mas vocês têm que ficar aqui. O quê? Você é a mãe? Sim. Ele vai ficar bem. Não, não, não. Vamos ficar junto com ele. Ele vai ficar bem. Mãe. Mãe. Fique calma, meu amor. Acalme-se. O que você está vendo? Olha. Ai, meu Deus. Você poderia pular ali. Essa casa é monstruosa. É linda. É, e muito cara. E romântica. Mesmo assim, ela é muito cara. Ah, eu sei. Eu sou um saco. Lembra? O Jacob e a Amber vão vir jantar amanhã. É, eu não esqueci. Tem certeza que quer contar para eles? Tenho. Dessa vez parece sério. E eu estou cansado de esconder. Ele é meu melhor amigo. Você está bem com isso? Cabe a você. Dirija devagar. Doutora Kate O'Donnell, médica. Doutora Kate O'Donnell, médica. Doutora Kate O'Donnell, médica. Bom dia. Oi. Cortou o cabelo? Sim, como sempre, minha mulher cortou. Ficou bom. Bom dia. Obrigada. Unidade dos retornados. Oi, como está? Oi, doutora. Olá. Como se sente? Olha para mim. Eu estou melhor. Tá, tá, tudo bem. Oi, senhor. Parece bem melhor essa manhã. Sim, eu dormi bem. Ei, como está, Paul? Estou bem. Tá bom. Parece que diminuiu. Ele está com cerca de 50%. Certo. Bom dia. Eu tenho um segredo para você. O que é? Você vai sair daqui. É sério? Eles vieram te buscar. Legal. Você está feliz? Eu estou triste. Vou sentir saudade. Vai sentir minha falta. É claro que eu vou. Tá. Seja bonzinho. Eu vou. Só precisam tomar cuidado com o sangue. Se eles sofrer um acidente ou se machucar, vocês têm que usar luvas. Temos que tomar alguma precaução? Como se fosse qualquer garoto na idade dele. As mesmas? Ele precisará injetar aquilo todos os dias da vida dele. E se não fizer? Ele precisa. Quando trouxeram ele na semana passada, ficaram aliviados com esse resultado. Tornar-se um retornado é um privilégio, não uma maldição. Não preciso de consolo. Ah, eu só quero ajudar. Você não pode ajudar. Pois não tem ideia de como é amar alguém com isso. É verdade o que está dizendo, doutora. Que o estoque está acabando e não há como produzir mais. É um boato ridículo. O seu filho foi salvo. Agora, vão para casa e divirtam-se. Não se preocupem com isso. Obrigada. É isso aí. Mark, vai nessa. Não, não. É muito difícil para mim, senhor. É muito difícil. Você consegue. É só ter fé. Levante e toque. Não, é sério. Eu pareço um dos retornados toda vez que eu tento minhas mãos tremem. Tá bom, então dá o fora daqui. Não, eu só... Sai daqui. Tá bom. Tá legal. Acabou, acabou. Lembrem das pentatônicas e... Tenha uma boa noite. Até mais. Forte aos retornados. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Atenção, atenção. O setor de laboratório se encontra fechado. Oi, Kate. Oi. Sabe, eu não vou te dar um aumento, não importa a hora que você saia na sexta. Eu sei. Então, a Joanne disse que os pais do menino estão preocupados. É, obviamente. É. Você disse para não se preocuparem? O que mais eu poderia dizer? É. Bom, então... Se cuida, Kate. Vê se come alguma coisa. Até. Bom final de semana. Você também. Como vai, doutora? Será que posso vê-lo agora? Ah, como vai. Como está lá fora? Dia diferente, mesmo a besteira. Jesus. Desculpa. Obrigada. Eles estarão aqui às oito. Farão o procedimento de rotina. Então, nos vemos de manhã. Certo. Ok. Boa noite. Oi. Obrigada. Obrigada. Aqui está. Bom fim de semana. Valeu. Igualmente. Se cuida. A situação fica mais complicada a cada minuto. Manifestações contra retornados eram em centros de reabilitação. Agora, vemos ataques por toda a cidade. O último ataque foi na área de Castle Frank, onde os retornados foram agredidos à luz do dia por mascarados. Não é a primeira vez que isso ocorre, mas atenção. Ai, meu Deus. Que cheiro ótimo. Tomara que o gosto também esteja. Consegui mais cinco. Cinco? Você está cheiroso também. Pode guardar para mim? Eles vão chegar logo. Que horas eles virão? Daqui a uns vinte minutos. Meu Deus, isso é incrível. Quer dizer, são só alguns comentários, né? Então... Tá, tudo bem. Só avisa a gente, então. Tudo bem? Pode ligar o fim de semana todo. Tudo bem. Se cuida. Ei, o que aconteceu? Ai, meu Deus. Você ganhou um Pulitzer ou o quê? Ela vai fazer uma turnê nacional do livro. Era sobre isso que a gente estava falando no telefone. E também saíram algumas críticas. E aí, eram boas? Ai, meu Deus. Olha, você não pode fazer isso. E não falar do que se trata o livro. No mínimo, diga quantas vezes aparece a palavra cobiça. Apostamos sobre isso. É muito engraçado. Qual é? A gente apostou um bom dinheiro nisso. Não, na verdade... É a história de um cara que acha a morte inconcebível. Ele é louco. Ele crê que não pode acontecer e acredita que haverá um tipo de exceção pra ele. Que ele não vai morrer. É. Que quando o momento chegasse, de alguma forma ele escaparia. Que alguma coisa aconteceria e o salvaria. Isso é só uma ilusão. Eu sei. Até que um dia, num exame de rotina, eles descobrem um tumor. Nenhum médico dá mais que quatro meses de vida pra ele. Droga. O cara leva pro lado pessoal, como se o destino o insultasse. Então, ele decide revidar, matando uma pessoa a cada dia. Isso é incrível, né? É sádico. Tá, mas pra que isso? Ele acha que se tivesse contato direto com a morte, ele seria capaz de conseguir entender. Vai levá-lo a algum lugar? Claro que não. Vai pra cova, como todos os outros. É, ele não é muito sábio. É por isso que amo minha esposa. Apesar de escrever romances, ela é a pessoa mais dramática da face da Terra. Parabéns, querida. Eu te amo. Também te amo. É uma história interessante, mas é meio sádica pro meu gosto. Mas estranhamente, ela se encaixa pelo motivo que nós chamamos vocês aqui. E o que é que foi? Não se preocupe, eu não tenho um tumor. Ai, que bom. Graças a Deus. A história se tornar realidade é um pesadelo de qualquer autor. Bom, depende da história, né? E então? Um dia desses, eu tava andando na rua. E... Então eu a vi. Eu jamais pensei que encontraria aquela guitarra. Mas ela tava lá. Eu tava certo que era o meu dia de sorte. Oi. Não tinha ninguém atrás do balcão. Acho que eu devia ter saído. Mas não saí. Oi. Oi. Então eu vi aquele homem. Merda. Ei, ei. Aí, cara. O que tá acontecendo? Achei que ele tava tendo um ataque. Então eu desci e tentei ajudar. Mas quando eu fui colocar a carteira na boca dele, pra que ele não engolisse a língua... Ele me furou com uma mordida. Foi só um arranhão. Mas às vezes, pequenas coisas podem crescer. Serviço de emergência. Em que posso ajudar? Eu não sei. Eu acho que eu tô infectado. Quais os sintomas, senhor? Suor frio, taquicardia e dificuldade pra respirar. Por favor, qual é o seu nome? Alex. Os militares me levaram pra uma unidade móvel de saúde. Eu via corpos nos corredores. Alguns tinham sido baleados... bem na cabeça. Acho que abri meus olhos cedo demais. Eu não sabia há quanto tempo eu tava amarrado... ou se eu ia sair dali. Ele disse que acordou no caminho. Bem, esqueça o que viu. Os tranquilizantes derrubariam um elefante... e causam alucinações. Nós temos os resultados. Essa droga não vai te matar. Você sabe... Toda vez que a primeira dose não funciona... isso me mata. Então, parabéns, filho. Quase não sobreviveu. Eles me levaram pra um hospital civil. E foi aí que eu conheci a Kate. Então... Seis anos atrás... Eu virei um retornado. Eu queria que vocês soubessem... porque os estoques estão acabando. Então eu pensei... que deviam saber. Eu vou te ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, metade da noite. Eu não consigo me acostumar com isso. Não falta muito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Josh estará em casa em breve. Espero que sim. O Josh ficou muito tempo aqui. Opa, opa! Onde você está indo? Você, já para a parede. Vamos! Vamos! Vocês duas, calma e quieta. Isso não tem nada a ver com vocês. Pega aí. Tem que ter nervos de aço para cuidar desses zumbis, não é? Por que tanta lágrima e tremedeira? Não são zumbis. São retornados. O que disse? Escuta só, vadia. Porque parece que você não fala a minha língua. São zumbis. Ficou claro? Não são. Eu estou falando que são. Estou dizendo que não são zumbis. E eu estou dizendo que são. Diga de novo, vadia. Vamos lá. Diga. Tudo bem. Eu vou colocar uma bala na sua maldita cabeça. Diga. Não são. Esquece elas. Vamos logo. É seu dia de sorte. Não deixam um músculo, entenderam? Vamos, vamos sair. Pelo menos de novo. A CIDADE NO BRASIL Quem está no comando? Eu estou. Deus, eu nunca... Eu nunca vi nada parecido com isso. Sempre há uma primeira vez. Infelizmente. Vamos ver o que encontramos nessas câmeras. Eu já disse que eles usavam máscaras de esqui. Eu já disse que eles usavam mais carnes frescas. Os apótreos da imprensa logo vão chegar. Não há nada que gostem mais do que carne fresca. Pode ir. Onde está ela? O que é isso? O que é isso? Está tudo bem. Não fica assim. É multiplataforma. Disso já sabemos. E você não tem liderança. Entretanto, há muita gente querendo muito mais humanidade nessas condenações. A plataforma contra os retornados condena atos como ocorridos. E sempre condenamos. Sim, mas nunca vimos um ato dessa grandeza. Qual a causa do crescimento desses ataques? Medo. E você acha que o medo justifica essa barbárie? Não foi isso que eu quis dizer. É verdade que o Serviço de Saúde controla a maioria dos retornados, mas há falhas no sistema. Há um grupo sem controle médico, como os mendigos. Como intolerantes à proteína. Sim, exatamente. Lembra-se de quando os retornados, sem nenhum aviso, recusaram a dose diária? Sabia que em menos de um dia, um só homem atacou cinco pessoas? Tiveram de ser todos mortos. Psicopata, psicopata, suicida. Você acha mesmo que uma pessoa entre mil pessoas justificaria... Meu Deus. Não se preocupe, tudo bem. Bom, licença de quanto tempo? Um mês? Um mês? Kate, eu preciso de você. É minha melhor médica. Só me diz que não é uma licença das conferências de arrecadação. Por favor. Não, eu não vou tirar delas. Graças a Deus. Só pode ser brincadeira. A garota da clínica quer que eu a visite na casa dela. Diz que é mais seguro lá. Mas ela mora tão longe. Quer que eu vá junto? Não, acho que é melhor eu ir sozinha. Eu não quero que saibam de você. Ainda mais agora. Por favor. Sabe onde encontro o gerente daqui? É, subindo aquelas escadas. Sala 4. Está escrito gerente na porta. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tudo bem Alguém viu você entrar? Não Quer dizer, olha, eu acho que não, eu não olhei Devia ter olhado só por precaução Cuidado da próxima vez, certo? Depois do ataque outro dia As coisas pioraram muito no hospital Não acho que seja um bom lugar pra duas mulheres como nós fazermos negócios de novo Isso é isso? Bom, o dinheiro não é problema É, mas se eu retirar demais vão perceber durante o balanço Só posso retirar um pouco por vez Tá bom Ainda não recebemos o estoque dessa semana O quê? Os outros hospitais também não receberam Então Quanto você tem na reserva? O suficiente pra um mês Pode conseguir mais na semana que vem, por favor? Eu pago o necessário Por favor Tudo bem Não prometo, mas vou tentar Vai custar quatro vezes o valor Já falei que dinheiro não é problema Tá bom Preciso de alguns dias Obrigada Ei São pra você? É uma retornada? Os malditos não só matam, mas apagam os registros também Com os dados dos pacientes? Sim, com tudo Levaram os computadores com endereços e telefones Tudo o que precisam pra acabar com você Então se for um deles, tome cuidado Obrigada Obrigada E aí, cara? O que tá fazendo aqui? Tô espiando você E esses óculos na cara? Gostou? Ah, sim São muito elegantes Bom, eu não quero que achem elegante É só pra exibir mesmo Tá de brincadeira Sério que ficou assim? Ah, eu estou assim Quer tomar alguma coisa? Tá legal Vamos até o Spendler então Spendler? Eu sou um homem de sorte Somos dois É, mas você tem muito dinheiro Mas pra que isso? Ah, pra quê? Eu não sei Eu te conheço há 25 anos E outro dia você me disse aquilo E eu nem te abracei Então Foi horrível não poder contar pra você Tudo bem, mas eu quero que saiba Que pra mim Você ainda é o mesmo Entendeu? Ainda é o mesmo idiota Que atirou chumbinho Na minha perna Há tantos anos Você mereceu aquilo Eu sei, mas mesmo assim A questão é A questão é que eu não ligo Eu não ligo pro que ouve Eu não ligo pro que seja Eu tô sempre aqui Obrigado, cara Caúch Caúch Eu tô sempre aqui Eu tô sempre aqui Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Motel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Por que diz isso? Ah, eu sou escritora. Noto as coisas nas pessoas. E o que notou? Que você não deixe ele sentir pena de si mesmo. Não trata ele como um doente ou como um inválido. Por que ele não é? Isso é meio assustador. Tomou sua injeção hoje? Eu quero comer o seu cérebro. Comece com a sua esposa, então. Não, eu quero o seu. É muito cérebro. Eu quero comer. Militares usam a força contra cidadãos. Estão indo para a casa das pessoas. Já faziam isso? Não, não desse jeito. Levando pessoas à força, contra a vontade, como uma maldita Gestapo. É por isso que eu quero, Kate. É por isso que eu quero uma arma. Você nem sabe atirar. Ah, qualquer idiota sabe atirar. É só apontar e apertar o gatilho. Tá, não exagera. Estamos seguros aqui. Não, não estamos. Estamos muito perto da cidade. É um risco... muito grande para o Jacob e para a Amber. Não somos atiradores, pelo amor de Deus. Nós não éramos, mas agora eu nem sei mais quem somos. Tudo está mudado. Tem alguma ideia melhor? O que quer que eu faça? Eu sei lá, qualquer coisa. Eu não quero uma arma em casa. Eu não quero uma arma em casa. Ah, eu vou chamar o elevador. Vá logo. Ai, meu Deus. Sou o detetive Cole e esse é o detetive Anderson. Estamos aqui para ver Alex Green. Levará só cinco minutos. Ele não está aqui. Mas o que é isso? Não podem aparecer sem avisar. Com um mandado. E eu tenho que mostrar todo o lugar. Eu estou atrasada. Estamos seguindo ordem, senhora. A casa está listada. Quanto antes começarmos, mais cedo terminamos. Ele saiu há três semanas. Há três semanas? Ou quatro, eu acho. No dia 11. Algum motivo em particular? Não que eu saiba. Você é homem e deve saber melhor o que passa na cabeça de um homem antes dele deixar a mulher. Precisamos ver o resto do apartamento. Isso é irritante. Estúdio de som. O quarto. O quarto. Tem alguma ideia de onde ele possa ter ido? Eu atirei na cabeça dele. Atirei na cabeça dele. Ai, meu Deus. Acabaram as doses dele. Por que não o levou ao centro de vigilância? Ele não queria. Por que não o convenceu? Porque, na verdade, ele estava certo. Teriam monitorado e controlado ele. Ai, meu Deus. Teriam deixado ele morrer lá. Vocês sabem para que servem esses lugares. Ele teria morrido, cercado por estranhos. Eu estou ferrada, não estou? Teoricamente, sim. E na prática? Nosso trabalho é colocar um X na lista. Se o que disse for verdade, então acabamos aqui. Sinceramente, é um problema a menos. Mas precisamos ver o corpo. Tudo bem, mas... Depois acabou. Sem perguntas. Sem mais perguntas. Tudo bem. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OI 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 Está bem? Sim, estou bem. A Kate falou com a Eva. É a mulher que tem nos ajudado com o nosso abastecimento. Ela conseguiu mais 60 doses, então... Nossa. Nós vamos sair de manhã para pegar. E depois vamos o mais longe daqui que pudermos. 60 doses? Bom, isso te dá algum tempo. É. Se está fazendo isso pela gente, não tem necessidade. Sabe disso, né? Eu sei. Estão dizendo que resolverão isso em questão de dias, Alex. Então, em semanas, no máximo, farão isso funcionar. É melhor nós fugirmos. Está ficando muito perigoso. Mas obrigado por tudo que você tem feito. Os resultados negativos dos exames recentes... nos obrigaram a adiar as nossas expectativas. A proteína sintética ainda não foi sintetizada. No entanto, laboratórios do governo ainda estão lutando... para encontrar uma solução. Nossa esperança permanece intacta... desde que tudo pode mudar dentro das próximas semanas. Todas as camadas da população precisam manter a calma e serem confiantes. Estamos no controle e que poderão lidar com isso. Obrigado. Não haverá perguntas. Bom dia. Oi. Quer um café? Não, obrigada. Está procurando isso? Estou. Onde estava? No sofá. Acordou cedo, hein? É. A Amber levantou cedo para visitar a mãe e me acordou por causa disso. Não acorda o Alex. Ele não vai com você? Não. Ele pensa que sim, mas eu desliguei o despertador. É mais fácil se eu for sozinha. Ele vai ficar bravo. Divirta-se. Quer saber, Kate? Acho admirável a calma que você tem. Eu também acho. Tchau. Tchau. É a Eve. Você sabe o que fazer. Oi? Eve. Eve Oi 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu? O Jacob e a Amber estão em casa. O que? O que foi? Vai até o quarto e veja as injeções. Não, eu acho que eles saíram. Vem ver as injeções. Amor, o que está acontecendo? Vai logo, eu estou falando. Tá legal, eu estou indo. Sinto muito. Ai, meu Deus. 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 O que eles fizeram não é muito diferente do que nós temos feito. A enfermeira estava nos vendendo doses que pertenciam a outras pessoas. Mas não matamos ninguém para tê-las. Não diretamente. Me desculpe. Foi uma coisa estúpida para se dizer. Amor. Eu queria que o tempo acelerasse e já fosse de manhã. Tem certeza que ele vai poder te ver. Ele está me esperando. Ele está me esperando às nove. E aí, meu Deus. O que está acontecendo? Eu não tenho tempo, então me deixa falar. Não tem muito tempo. E aí, meu Deus. 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 Recolheram tudo e levaram aos hospitais militares E enviaram cada um de nós a um lugar diferente Estou na diálise, Lucy no PS e Mary lá em cima com as crianças Está uma bagunça Não entendo o que você quer fazer David diz que ele pode querer reagendar Porque ele vai ficar um tempo e está com complicações na cirurgia Eu volto iluminos Será que vão fazer funcionar? Sim, eu tenho certeza Eles têm trabalhado há alguns dias nos novos antígenos, tentando implantá-los David não começa, quando? Você devia ter me contado, Kate Que eu me apaixonei por um retornado? Não, que você está tão profundamente envolvida nisso Para que eu leve uma medida disciplinar? Para que todos, incluindo a moça da limpeza, fiquem fofocando sobre mim? Para quê? Para nos salvar dessa bagunça Não posso te ajudar agora, Kate Bom, então eu vou ter que ir a um hospital militar Eles vão prender você Kate Preciso de injeções Não há nenhuma E eles vão pegá-lo também E o que sugere que eu faça? Que fique parada vendo ele morrer? Me desculpa O que sugere que eu faça? Me fala Venha comigo Eu vou ter que ir a um hospital Revenha comigo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sempre quis ficar de fora disso. Fomos filmados entrando aqui. É, eu sei. Vou pensar em alguma coisa. De qualquer forma, eu... Estava querendo me aposentar já há algum tempo. Obrigada. Oi. Eu consegui. Ai, meu Deus. Cinquenta. Espera, espera. Quantos? Eu tenho cinquenta doses. Eu estou indo para casa. Chego em meia hora. Eu te amo. Eu também te amo. Até já. 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 Não. Não. Solta! É isso aqui? É isso aqui? Não! Eu sei! Meu Deus! Amém! Ai meu Deus! Amém. 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 Eu não quero que você saia por aí procurando, tá bom? Eu não quero que você saia daqui. Eu não quero, Kate. Tenho que tentar. Não tenho mais tempo. Eu não consigo mais respirar. Você não quer dizer nada, tá bom? Kate, olha só pra mim. A gente tem que se despedir agora. Você não tem que passar por isso, Kate. Eu não vou deixar você sozinha. Eu estou aqui. Então me promete uma coisa. Antes que as coisas acelerem e saiam do controle, você vai fazer. Tchau. 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 Kirst, tudo bem? Tudo bem, tudo bem Tudo bem Eu te amo, Dan Eu sei Eu sei Não, não, não Eu te amo 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 Onde vão essas caixas? Desculpe, desculpe. Desculpe pelas escadas. Estou acostumado. Obrigada. Menino ou menina? É menino. Parabéns. Obrigada. Estou quase acabando. Ok. Com for analogos ao lado. Como é o aumento do caro? Como é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?